Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui mais um smartphone para vocês conhecerem. E esse carinha aqui está chegando no mercado brasileiro no mesmo dia que estiver saindo esse vídeo. Estou falando do Realme C33, smartphone que traz um chipset Unisoc T612, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, uma tela LCD IPS HD de 6,5 polegadas. Ele já sai de fábrica com Android 12 e traz uma câmera principal de 50 megapixels. E nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e com direito a unboxing raiz. Vou abrir aqui na frente de vocês. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita. Está perdendo tempo, hein? Aproveita para poder se inscrever e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E TornoSpeedGeek, você também. Então aqui está mais um lançamento chegando aqui no mercado brasileiro, o lançamento da Realme. E nós vamos conferir o conteúdo da caixa juntinhos. Ah, na verdade, nem precisava, olha. Era só fazer isso aqui, ó. Puxar essa abinha aqui que ele soltaria a etiqueta. Mas tudo bem, tá valendo, vivendo, aprendendo, né? Ah, detalhe, deixa eu ver qual que é a cor desse aqui. Sand Gold. Então é uma cor dourada, olha. Deve ser bonitão, hein? Então vamos conferir aqui o conteúdo. Aqui, tirando a caixa. Bom, como esse aparelho é o modelo mais simples da Realme, né? Provavelmente ele não virar com o carregador. Então, olha só, aqui nós temos o guia rápido, inclusive já está em português. Olha que legal, hein? Então já é a versão destinada aqui ao mercado brasileiro. Aqui temos o aparelho, e parece ser bonitão, mas eu vou deixá-lo de lado para a gente olhar melhor daqui a pouquinho. Aqui, tirando o berço, nós podemos ver o cabo USB numa ponta e, deixa eu ver se é micro USB, acho que é micro USB na outra ponta, hein? Deixa eu ver. Ó, isso mesmo, ó. Ó, tá aqui, ó, micro USB na outra ponta, infelizmente não é USB tipo C. E aqui nós temos o carregador, qual será a potência dele? Tá aqui, é um carregador de 10 watts, saída de 5 volts e 2 amperes. É um modelo simples, até em comum a Realme trazer carregadores com baixa potência, né? E a saída USB fica aqui na parte de cima, o que mostra que realmente o Realme C33 é um smartphone mais simples. E por fim, mais nada na caixa. Bom, então vamos aqui conferir o Realme C33, porque o aparelho parece ser bonito. Olha, a Realme capricha muito no design dos seus aparelhos, hein? Olha isso. Olha o visual aqui do Realme C33, ele é muito bonito. Ele traz as bordas e a tampa traseira feitas em plástico, porém com acabamento diferente e temos aqui esse visual, olha, bem bonito. Inclusive com camadas sobrepostas aqui na traseira, o visual fica muito bonito, a gente tem como se fosse um brilho, um glitter, né? Ou uma poeira aqui junto à traseira, olha só, visualmente chama muito a atenção. E aqui no detalhe nós temos as duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 50 megapixels e ele traz um sensor de profundidade de 0,3 megapixels. É bem simples, né? O sensor de profundidade. E o flash de LED fica aqui do lado. Aqui mostrando a parte inferior nós podemos ver a entrada micro USB, microfone utilizado para as ligações, a entrada para fone de ouvido e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de taisy, ele fica na lateral com uma posição bem legal. E aqui vocês podem ver no detalhe que as duas câmeras traseiras ficam um pouquinho saltadas em relação à traseira do aparelho. E falando em espessura, são 8,3 mm e o seu peso é de 187 gramas. Então é um aparelho que não é muito pesado. E aqui desse lado fica a bandeja, vamos ejetá-la e dar uma olhada. Olha só que legal, ele traz o triple slot, sendo possível utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória aqui no Realme C33. E aqui ligando o aparelho também, olha só, tem bateria. Olha, realmente é um aparelho com visual bem interessante, né? Muito bonito aqui o visual do Realme C33. Passa até a impressão de ser um smartphone mais top, mais premium, né? Interessante ver um acabamento tão bonito e um aparelho mais básico, aqui com o Realme C33 já configurado, ele traz uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1.600 x 720 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Infelizmente, a taxa de atualização aqui é padrão, então poderíamos ter uma interface ainda mais suave nesse aparelho. Isso porque ela até tem uma boa resposta aqui, pelo menos nos primeiros momentos de uso, eu tive uma interface bastante responsiva. Então temos aqui uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+, apesar da resolução não ser Full HD, a qualidade das imagens aqui costuma ser muito boa, apesar do brilho desse aparelho não ser muito forte. Aqui eu estou com o brilho máximo, reparem que ele acaba não sendo muito forte. E quanto às bordas, temos aqui a câmera frontal de 5 megapixels nesse recorte formato de gota, que vocês podem ver também as bordas superiores laterais e a borda inferior, infelizmente, é um pouquinho mais espessa. Está mais espessa do que a média de outros aparelhos e isso acaba deixando o aparelho com a sensação de que ele é maior do que realmente é. A tela tem 6,5 polegadas, mas ele aparece até ter 6,7 polegadas. Aqui, mostrando a pegada para vocês, realmente, ele parece ser um smartphone maior do que é, mas ele não é muito pesado nem muito espesso, já que ele traz 187 gramas de peso e 8,3 milímetros de espessura. E temos aqui no Realme C33 o Android 12. A interface tem algumas personalizações, temos aqui a Realme UI, por exemplo, a barra de notificações tem esse formato um pouco diferente do Android padrão. E aqui mostrando o menu de configurações, ele não traz muitas personalizações da interface, aqui mostrando a multitarefa, dá para você acessar o módulo de tela dividida, mas não dá para redimensionar, ele vai ficar sempre aqui, meio a meio. Inclusive, com o aplicativo de fotos aberto, posso mostrar para vocês o quanto de memória vem ocupado quando a gente tira o Realme C33 da caixa. Vem ocupados 14 GB, de um total de 64 GB, então vai sobrar mais ou menos 50 GB livres aqui para a instalação de aplicativos. Aqui mostrando de novo menu de configurações, mostrando a multitarefa, a interface realmente tem uma boa resposta. Aqui a gaveta de aplicativos, toda vez que você abre a gaveta de aplicativos, vai abrir também o teclado para você poder fazer a pesquisa de app. Basta você clicar fora aqui e você passa a ter o acesso total à gaveta de aplicativos. Aqui clicando no espaço vazio a gente consegue acessar a tela de widgets, aqui está idêntico ao Android padrão, mas não temos muitas personalizações na interface. A parte boa é que ela está bastante responsiva, temos aqui uma resposta bem legal, mas ela não está muito diferente aqui do Android padrão. Está com uma boa velocidade e eu acredito que isso deve ocorrer por causa do seu hardware, que mesmo sendo de smartphone de entrada, o aparelho tem boas configurações. Ele conta com um chipset Unisoc T612, que é um chipset que eu gosto bastante, porque ele traz 8 núcleos e dois deles são da série A75, de performance, rodando até 1.8 GHz. Então a gente consegue um desempenho um pouco melhor do que a média, graças a esse chipset. Ele traz mais 6 núcleos da série A55, rodando a 1.8 GHz também. A GPU é a Mali G57, o aparelho conta com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento no padrão UFS 2.2. Então, considerando aqui a categoria desse aparelho, a gente precisa saber o preço para ter uma ideia se o Realme C33 vai ser um smartphone realmente interessante, mas em especificações ele está mandando muito bem. A bateria tem 5.000 mAh e conforme vocês já viram, na caixa vem um carregador de apenas 10 watts. O aparelho não conta com NFC, é algo comum em smartphone de entrada, mas um ponto negativo, aliás, duas coisas que eu não gostei. Uma foi a ausência da conexão USB tipo C, temos ainda um micro USB, e a outra é que o aparelho não traz Wi-Fi Dual Band, ele só tem compatibilidade com as redes de 2.4 GHz, não traz conexão com as redes de 5 GHz. Quanto às câmeras, temos aqui um sensor principal de 50 megapixels, mais câmera frontal de 5 megapixels. A câmera frontal, ela é bem simples, ela só consegue gravar em resolução HD, por exemplo, mas pelo menos ela traz suporte aqui ao HDR. Já a câmera traseira consegue filmar em até Full HD. O aparelho conta com suporte ao modo noite, mas apenas para câmera traseira, o que eu já esperava, afinal de contas a câmera frontal é realmente bastante simples. Como falei, temos o modo HDR aqui para fotos com a câmera frontal e com a câmera traseira, e ele também traz suporte ao modo retrato com as duas câmeras. Inclusive o Realme C33 traz um detector de profundidade com resolução VGA de 0,3 megapixels. É um sensor bem simples, mas que vai cumprir com a tarefa de fazer a detecção de profundidade e conseguir fazer o modo retrato com pessoas e objetos também. O aparelho também traz o suporte ao modo Pro para fotos, conta com o modo de 50 megapixels para a câmera principal, e eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com o Realme C33. Os sensores digitais do Realme C33 ficam aqui na lateral, uma posição muito boa, e normalmente os sensores digitais dos smartphones da Realme costumam ser bastante rápidos. Vamos fazer o teste aqui? Aqui ele não está muito rápido, não está instantâneo, está com uma boa velocidade, mas está longe de ser instantâneo. Pelo menos ele está preciso, mas às vezes ele demora um pouquinho mais para desbloquear, então aqui no C33 não está fazendo jus à fama da Realme de trazer um sensor bem rápido aqui para desbloquear. Quanto ao desbloqueio facial, esse sim está rápido, vocês viram que só de posicionar o aparelho e olhar para ele, ele já faz o desbloqueio e vai direto aqui para a tela inicial. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono, e achei o volume um pouco baixo. Aqui a gente consegue abafar completamente o áudio. Deixa eu acelerar um pouquinho. Eu já fiz o vídeo da versão 5G, está até no meu uso aqui, é um bom volume, mas não cheguei as duas juntas, porque eu fiz os testes praticamente juntos também, farei da diferença entre esses dois aparelhos, caso você não tenha assistido ainda o vídeo da versão 5G, vou deixar o card e também... Fiquei com essa impressão. E aqui mostrando o display, esse sim tem uma boa qualidade, reparem que a tela dele está bem legal, aqui mostrando os ângulos de visão também, ele perde um pouquinho de definição quando a gente inclina um pouco a tela, mas visto de frente a qualidade está muito boa, mesmo sendo uma tela com resolução HD+. Ele traz taxas de atualização de 60 Hz, infelizmente temos um pouquinho mais de bordas do que a média. Agora um ponto onde a Realme está de parabéns é no visual desse aparelho. Ele até parece ser um smartphone superior ao que realmente é, porque traz uma tampa traseira com um visual muito bonito, até parece ser um aparelho de uma categoria superior ao que realmente é aqui no caso do Realme C33. Então o smartphone está muito bonito, nesse ponto a Realme costuma caprichar bastante seus aparelhos. Eu já recebi vários smartphones deles que tem um visual bem diferente, bem ousado, gostei bastante aqui inclusive do visual do Realme C33. Tem boas configurações, trazendo 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, vem com o Unisoc T612, que traz um bom desempenho para a sua categoria, conta com os sensores digitais na lateral, uma posição bem legal, reconhecimento facial, traz uma câmera principal de 50 megapixels com uma boa qualidade para a sua categoria. Pontos fracos aqui do Realme C33, diria para vocês que a câmera frontal, que é bem simples, tem apenas 5 megapixels, só filma resolução HD+, traz suporte ao HDR para fotos, o que é muito bom, mas a gente vê que a qualidade das fotos aqui não é muito boa. Infelizmente o aparelho traz um carregador de apenas 10 watts e quem está acostumado com os smartphones da Realme sempre vê carregadores mais potentes vindo com os aparelhos, bastante acessórios, mas aqui no Realme C33 não temos capinha, temos um carregador mais simples, então as configurações são mais básicas. Se vai valer a pena ou não apostar no Realme C33 vai depender do seu preço, infelizmente ainda não sei qual vai ser o preço de lançamento, assim que souber eu coloco uma legenda aqui no próprio vídeo ou na descrição, caso o vídeo saia antes mesmo de saber o preço, então eu coloco uma legenda na descrição para poder atualizar vocês quanto ao preço e depois eu comento melhor na análise completa, eu falo melhor sobre o preço aqui do Realme C33. Mas é um bom aparelho, traz boas configurações, o desempenho aqui é muito bom para a sua categoria, a tela apesar da resolução HD+, tem uma qualidade legal também, o aparelho apresentou uma interface com uma boa fluidez, com um bom comportamento também, e visualmente ele está muito bonito. Então só resta saber mesmo o preço para entender se vale a pena ou não apostar aqui no Realme C33. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torna-se o Big Geek e você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!